Em mim, uma mulher está se afogando. Percebo seu riso triste e resignado, quando ela me olha e diz O amor, Ingrid, tem uma graça sulfúrica. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou fazer uma indicação de leitura. É um livro de poesia, um livro muito bom, da Ingrid Carrafa, que se chama... Olha que título, gente! E quando borboletas carnívoras dançam no estômago. E olha essa capa aqui. O livro saiu pela maré. E é um livro fininho, é um livro curtinho, 120 e poucas páginas, mas muito potente. É um livro de poesia que você consegue ler poemas isolados, um por página, mas, para mim, ele tem todo um efeito conjunto, lendo como se fosse uma coisa só, porque eles dialogam muito entre si. Eu até fico na dúvida se foi a intenção da autora mesmo em fazer uma coisa só, né? Ou se a coisa é separada, mas eu vi uma unidade muito grande aqui. Não que o livro seja monocórdico, não é isso. Nem monotemático. Mas me parece uma narrativa poética mesmo, do começo ao fim. Os temas são bem variados, mas principalmente o que conduz aqui são questões psicológicas, depressão e ansiedade de um eu lírico, e que tem uma força, uma potência sexual muito grande dentro de si. E a saída para esse eu lírico é o sexo. Então, o sexo é uma forma de prazer, uma forma de libertação, mas muitas vezes esse sexo também aprisiona. A autora não poupa aqui, ela usa bastante palavrões, ela descreve atos sexuais, usa os nomes disso. Então, se você for ler, tem que ter isso em mente, que aqui a autora não poupa e você vai ter contato direto com essa linguagem. E eu achei muito bom o que ela fez. A escrita me parece, em muitos momentos, bastante convulsiva. Então, esses eu lírico parece que estão o tempo todo, assim, numa convulsão interna. E me parece muito, isso aí quem teve sabe, né? Me parece que a pessoa está o tempo todo com crises de ansiedade muito fortes, ou numa insatisfação muito grande que domina o peito e ela precisa extravasar de alguma maneira. Mas, do meio para o final, esse tom convulsivo vai baixando um pouco e dando lugar a uma absoluta tristeza e uma estagnação. E aí já me parece um comportamento mais depressivo. Então, posso falar isso tranquilamente porque passei por essas duas desgraças na minha vida e me parece que essa personagem aqui, esse eu lírico aqui, também passa por essas questões. Tanto que fala o nome de medicamentos aqui, fala o nome ansiedade, fala o nome depressão em vários momentos. O eu lírico está sempre acompanhado das questões sexuais, seja para o bom ou para o ruim. Em vários dos textos aqui, há repetição, repetição de algum verso. Isso pode apontar tanto para uma musicalidade, uma espécie de refrão, digamos assim, mas eu acho que aponta para um outro caminho também, e talvez principalmente para esse caminho, que me parece uma espécie de ladainha. Uma ladainha no sentido religioso mesmo, aquela coisa de você rezar e ficar repetindo as mesmas palavras, as mesmas palavras. Não me parece aqui que o eu lírico, a personagem, seja religiosa. Então, me parece uma espécie de oração às avessas, porque através dessa repetição, não parece buscar algo divino, mais exorcizar os próprios demônios ou dialogar com eles. Em muitos momentos, dá uma sensação que a escrita lembra, não vou dizer que é exatamente, mas ela lembra algo meio pós-beat, algo meio Bukowskiano, deixando bem claro que Bukowski era um cara abertamente machista, e que aqui o ser mulher, na maioria dos textos aqui, é algo que pesa socialmente. Então, assim, mas a poesia da Ingrid, ela está além disso. Taxá-la como uma beat, uma pós-beat, seria reduzir o seu texto. Eu selecionei aqui alguns poemas, vou ler dois para vocês, para vocês terem ideia do estilo da autora. Tem outros muito bons, trechos muito bons, mas que eu não vou poder falar aqui, que infelizmente a plataforma pode barrar o conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. Fazer literatura é uma gozada solitária. A mulher te abandonou, e os amigos também. A família te virou as costas depois de tomar consciência que ser escritor ia ter o nome no SPC sem prescrição da dívida. Seu lançamento foi um fracasso, e os 40 livros vendidos não cobriam os gastos da editora, e muito menos a ração do cachorro que comeu seu único fante. O ajota te borra as calças toda vez que esmurra a porta da kitnet. Sua filha está se prostituindo para os caras do carteado de todas as quartas. E você ainda insiste em escrever poesia numa noite de domingo. Com o cigarro esquecido no cinzeiro, a garrafa de uísque vazia, e o lirismo na cara marcada pela cocaína de quem faz de pedaços de vidro diamantes. Você assim, deitado na minha cama, nu, fumando um cigarro, é Deus gozando o universo. Gostaram dos trechinhos? Eu acho que eles combinam muito, na verdade, todos os poemas aqui, todos os textos aqui, ou um só texto, combina muito com esse título, E quando borboletas carnívoras dançam no estômago. A sensação é de que esse eulírico está com essas borboletas no estômago e essas borboletas que devoram as suas entranhas. Inclusive, fala-se muito de entranhas dentro dos poemas. E é isso, pessoal. Gostaram? Já leram a autora? Já leram algum livro dessa editora? Indico que vocês leiam E quando borboletas carnívoras dançam no estômago da Ingrid Carrafa. Beleza? Escreva nos comentários também se você gosta de poesia e se você gostaria que eu fizesse mais vídeos sobre poesia aqui no canal. Beleza? E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!